No último dia de mandato, o presidente Lula decide que o ativista de esquerda italiano Cesare Battisti fica no Brasil. Na Itália, onde Battisti foi condenado a prisão perpétua por quatro assassinatos, o governo fez duras críticas ao Brasil. Nós vamos conversar com Camila Bonfim, que tem as informações pra gente. Camila, como é que fica agora a relação entre os dois países, hein? Boa tarde. Boa tarde, Varyssa. Olha, o governo disse que não teme reações porque foi uma decisão soberana. Agora, ontem, o governo italiano foi duro. Diz que não extraditar Cesare Battisti era inaceitável e incompreensível. E que isso deveria ter sido explicado aos italianos e também às famílias das vítimas de Battisti. Em nota, Lula afirmou que não feriu o tratado entre os dois países. O governo brasileiro acha que se Battisti voltar à Itália, pode sofrer perseguição política. Já o advogado do ex-ativista comemorou afirmando que o Brasil manteve a tradição humanista. A Itália vai recorrer da decisão e já chamou o embaixador Gerardo La Francesca para ouvir explicações. O Supremo ainda tem que analisar essa decisão do presidente Lula, o que só deve acontecer em fevereiro. Até lá, Battisti deve continuar preso. Ele foi condenado por quatro assassinatos na Itália na década de 70. Fugiu da prisão também na Itália em 81. Veio para o Brasil em 2007, foi preso, na verdade, no Brasil em 2007, quando a Itália pediu a extradição. Agora, em 2009, Battisti ganhou status de refugiado no Brasil. Sandra. Muito obrigada, Camila, pelas suas informações.